Não perca o seminário Excelência no Atendimento com Alfredo Rocha, o palestrante mais assistido no Brasil. Dia 31 de janeiro, às 19h30, no São Roque Clube. Única apresentação, comprometimento, confiança, educação, respeito, responsabilidade, solução. Alfredo Rocha, em única apresentação em São Roque, com o seminário Excelência no Atendimento. Dia 31 de janeiro, às 19h30, no São Roque Clube. Apoio, Associação Comercial de São Roque, Sindicato do Comércio de São Roque, Sindus Vinho, Aizã, Bosquete Mídia, Rádio Coluna FM, 87,5. A Rádio de São Roque e Jornal da Economia, um jornal diferente. Apoio, Associação Comercial de São Roque, Sindicato do Comércio de São Roque. Obrigado.